Olá, olá meus amores! Tudo bem? Tudo tranquilo? Vai ficar, vai ficar. Meu povo, vim aqui hoje pra trazer uma simpatia que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer. Porque eu vou estar fazendo agora. Olha que beleza! Gente, quero enriquecer a playlist de vocês aí de simpatia do nosso canal. E você não pode ficar fora dessa, tá? Hoje a simpatia é pra dinheiro, urgente. Pra você pagar aquela dívida, pagar aquele compromisso. Zul, eu tô precisando de 10 mil. Esse mês eu vou pagar minhas dívidas, então. Você vai fazer. Zul, eu tô precisando de mil reais. Tô precisando de 2 mil, de 3 mil. Tô precisando receber em dólares. Tem um negócio no exterior, recebem em dólares. Então, você vai fazer essa simpatia. Tá ok? Zul, o que você vai precisar? Pode fazer qualquer dia? Pode. Você pode fazer essa simpatia, dependendo do valor que você precisa. Você pode dividir, tá? Pode fazer uma vez por semana. Ok? Pode fazer uma vez por semana. Toda vez que você precisar de um dinheiro, você faz a simpatia. Tá? O que você vai precisar? Pode ser em qualquer lua, tá, gente? E na lua minguante, Zuri? Pode? Pode ser na lua minguante, gente. Pelo amor de Deus. Tudo é a sua necessidade, o seu momento. Tá bom? Você vai precisar de um papelzinho branco, sem pauta. Uma caneta azul, um prego, um limão e canela. E uma faca pra cortar. Eu vou repetir o material, não substitua nenhum. Uma caneta azul, um papel branco, um prego. Um prego pode ser de qualquer tamanho. Pode ser muito pequeno, tá, gente? Porque senão não vai dar pra poder a gente ir. Depois vocês vão entender. Mas pode ser um prego menor. Você não precisa transpassar o limão, não. O limão, qualquer limão, canela. A faca eu trouxe pra cortar o limão. O que você vai fazer? Por exemplo, você tá precisando de um valor hoje. Pra pagar suas dívidas. Você precisa desse dinheiro de forma imediata. Claro que sem ansiedade. Você vai escrever aqui quanto você precisa. Bom, vamos lá. Eu preciso de 30 mil reais. Eu coloquei aqui 30 mil reais. Ah, você tá precisando de 10 mil. Tá precisando de 500 reais. Vai colocar. 500 reais. Tá? Você vai escrever. Aqui você vai escrever, abaixo desse valor, 3 vezes o número 7. Igual tá aqui. E por cima desse número 7, você vai escrever, ó. O número 3. Também 3 vezes. Por cima do número 7. Então, vamos lá. Você vai escrever o valor que você precisa. Vai escrever 3 vezes o número 7. E 3 vezes o número 3 em cima do número 7. Capitou? Capitou? Gente, lembrando a vocês que a canela é uma especiaria muito poderosa, com poderes mágicos. A canela é o louro. O limão também. O cravo da índia. Só tô dando uns exemplos aqui. Tá? E o que você vai fazer? Você fez isso aqui. Escreveu o valor? Opa! Você vai cortar esse limão ao meio. Como eu tô fazendo aqui. Cortei o limão ao meio. Agora, você vai pegar e você vai colocar canela em cima desse papelzinho. Como tá aqui. E você vai levar pra cima aqui desse limão. Vai pegar outra metade e vai colocar assim, ó. E você já vai se imaginar esse dinheiro caindo na tua conta. De alguma forma, esse dinheiro... Você ganhando esse dinheiro. Você recebendo esse dinheiro. Ok? Você vai pegar o prego. E você vai fazer assim, ó. Olha só. Dessa forma aqui. Vai colocar mais um bocadinho de canela. E você vai guardar... Esse feitiço por 24 horas. Ou... Eu vou fazer assim, ó. Coloca num saquinho. Você pode colocar esse feitiço dentro da sua bolsa. Ou perto da sua carteira. Do lado da sua carteira. Onde você guarda o seu dinheiro. Tá? Você pode botar dentro da sua bolsa. Você tem que deixar lá 24 horas. Por exemplo, você vai colocar hoje. Vai tirar amanhã. Com 24 horas. Logo que você tirar, você vai enterrar. Simples assim. Zúria, eu tenho uma loja. Eu tenho um negócio. Como é que eu faço? Deixa na entrada. Por 24 horas. E no outro dia, você enterra. É muito fácil. E vou falar. É muito potente. Coloca num saquinho, tá? Aqui tinha um saquinho pequeno. Eu coloquei. E você vai fazer isso. Pelo menos uma vez por semana. Pra dinheiro urgente. Tenho certeza que todo mundo vai fazer comentário. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar demais essa cicatina. Tá bom assim? Ó. Faça na certeza. Juro, não tem que falar nada? Você imagina, gente. Imagina você com dinheiro. Você pagando dinheiro entrando. Na sua conta. Você pagando suas dívidas. Imagina. É, porque na realidade, né? A intenção é essa. Que faça você exercer aqui o seu poder mental. Né? O poder da visualização. Tá bom assim? Deixa seu joinha aí se você gostou. Porque eu tenho certeza que vai ser útil. Então não deixe. Pessoal, às vezes, não deixa um likezinho, gente. Nossa. Triste. Se você é novo no canal, chegou agora. Fica com a gente. A gente tem muita simpatia. A gente tem um horóscopo diário. A gente tem simpatia. A gente tem jogos. A gente tem live. A gente tem um monte de coisa aqui. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente aí. Ó. Um beijinho pra vocês. E até a próxima simpatia. E deixa aí nos comentários. Simpatia pra quê que você quer? Vai deixando aí, gente. Preciso saber. Um beijo. Tchau, tchau. Um bobo. Obrigado.